Vamos às escalações das duas equipes, começando com o mandante, o Minas Tênis Clube, Anderson, o goleiro com a camisa de número 1, Vitor Ala é o 17, o Ferro fixo com a 8, Libânio Ala com a 18 e o Renato Pivô com a 9, o Perifuentes é o treinador. Ângelo, goleiro número 1, Caio Barros 21, experiente, Cabriúva, Ala número 10, o Tom Ala também com a camisa 73, o Caio Júnior, o Pivô com a 99, o Caio Barros o fixo da equipe. Está aí os detalhes para você, vamos para o Apítof, começa o jogo, Arena Minas Tênis aparecer e muito no cenário do futsal nessa temporada. Olha que boa jogada agora do Ferro, para bater para o gol e a defesa, chute cruzado de perna direita ali, difícil a defesa do Ângelo. Olha como troca passes muito bem ali, com velocidade, girando dentro da área, outra vez, bate, outra defesa incrível do Ângelo. Jogada típica do Pivô. Tem que trocar passes e erra agora, o Tom domina, vai no mano a mano, boa bola, pintou primeiro, a bola não entra, espetacular, salva ali. Era uma bola para fazer com o Zaza ali dentro, foi o jovem, o camisa 17 ali do Minas agora. Daqui a pouco eu falo mais da galera que está chegando com a gente aqui, lembrando que são 4 jogos, olha o chute cruzado agora, pegou bem ali. Olha a chegada do Campo Moral, bate para o gol e a defesa espetacular do Anderson. O futsal, olha o gol! Gol! É porque você tem jogadores, uma base ali formada e você perde esses jogadores. Olha aí que belo chute agora do Guilherme, o camisa 37. Em Minas, né? O Campo Moral fez apenas a sua segunda. Vai para a cobrança ali o Ferro, bateu curtinha, bate para o gol! Gol! Dominas tênis! O jogador caiu de maduro aí, o jogador do Campo Moral. Zaza! Vem a batida e o golaço! Fabinho! Gol! De Campo Moral! É do camisa 9, Fabinho enchendo o pé. Sem chance de defesa para o goleiro Anderson. Cuidado para levar cartão. Agora sim. Mexe na bola o time no Minas, começa o segundo tempo. Gira ali, Tom, bela finta lá do direito, boa jogada dentro da área, pintou o gol e o Anderson faz a defesa de novo. Não deixa de ser uma oportunidade aí para a equipe do Minas. E olha a chegada do Tom e a batida para fora, cara a cara. Que chance teve o Tom ali para empatar o jogo agora. Desesperado ali à beira da quadra. E ali, olha, no limite, é falta direta. Sem barreira, adiantou, bateu para o gol e a bola vai para fora. Trocaram o goleiro, o Renato veio para o jogo, virou uma parede ali na frente do Ferro e o Ferro... Olha o contra-ataque aí do Marechal, era chegado e a defesa espetacular agora do Ângelo. Salve, equipe, mais uma vez do Campo Morão. Descantei o batido. Olha o golaço! Gol do Minas! É de ferro fixo, camisa 8, uma bomba na cobrança de escanteio. Susto tomou o goleiro agora. Tem mais uma chance ainda, um segundo, vai zerar o cronômetro. Fim de jogo! Fim de jogo! E aí